Pessoal, peço inicialmente que desliguem os microfones, quem tiver, tá? Tá aparecendo aí a tela cheia, gente? Certo, certo. Tá ok, tá ok. É porque apareceu um chiado, pensei que era alguém que tava com o microfone ligado. Então, vamos começar. Boa noite a todos, pessoal. Estou iniciando na EAD de Ciência da Natureza agora, essa primeira turma. Eu sou a professora Leane Silva de Souza, eu sou professora de Química do Instituto Federal do Piauí, Campus Valença. Possuo especialização em docência do ensino superior pela Universidade Estadual do Piauí, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Piauí, gente. Aí, vamos iniciar aqui a disciplina de História, História da Química. Aqui, inicialmente, pessoal, eu apresento a vocês o plano de disciplina, né? Pra gente iniciar, é interessante a gente apresentar o plano, né? Como vocês bem sabem, é uma disciplina que possui dois créditos teóricos, dois créditos práticos. Por isso, posteriormente, eu vou estar propondo uma atividade prática com vocês. A disciplina de Targurá 60 horas, né? E, como objetivo dessa disciplina, seria o quê? Construir o conhecimento através da história da ciência e situar os principais referenciais para melhor concepção da história da química como parte da história da ciência. Um outro objetivo também importante, que pode ser elencado, turma, é estudar alguns conteúdos da história da química, de grande relevância para uma compreensão do processo de construção do conhecimento químico, discutindo com base na filosofia da ciência, né? Porque a disciplina de História da Química, ela está bastante atrelada a essa filosofia da ciência, né? Temos aqui a emenda, pessoal, como vocês podem observar, e eu acredito que vocês já viram a emenda da disciplina no SIGA, né? Na plataforma. Aí lá vocês vão estar observando mais detalhadamente os conteúdos, tá? Só para fazer essa abordagem, a gente vai dividir em quatro unidades, né? Foi dividida em quatro unidades. Aqui nessa aula de hoje, eu vou fazer um resumo das quatro unidades para vocês. Como vocês bem sabem, turma, a disciplina de História da Química é uma disciplina altamente teórica, né? Que vai exerir muita leitura, né? Para entender os textos, né? E compreensão também. A primeira unidade, a gente vai trabalhar os aspectos históricos e filosóficos da química, né? Essa é a origem do conhecimento científico, lá nos primórdios, e a concepção da ciência, no caso da filosofia grega. Na unidade dois, turma, é mais a parte da abordagem didática da química, quando a gente fala de alquimia, né? Contribuição desse método científico. A própria experimentação, certo? A unidade três, ela envolve mais a parte do contexto histórico, que aconteceu por volta do século XVI ao século XVIII. E a unidade quatro, ela vai contemplar o surgimento das principais áreas, bem como essa abrangência da História da Química no Brasil. Metodologia e recursos didáticos. A gente pode apontar o quê? A própria plataforma que a gente está utilizando, né? As web aulas expositivas, né? Slides, vídeos, né? Que a gente vai ver alguns vídeos, né? Tem até um filme para ver. As atividades, no caso, seriam atividades, três atividades, que eu vou explicar posteriormente. E também tem os fólios, né, pessoal? E os textos eletrônicos, que já estão disponibilizados para consulta na plataforma do SIGA. O que é importante se conhecer também, pessoal, é os critérios e os instrumentos de avaliação, certo? Porque cada professor tem o seu critério de avaliar a sua específica disciplina, né? No caso aqui da História da Química, tem a prova, né, que você já conhece. Essa prova vai valer seis pontos. E a atividade prática, que vai ser explicada posteriormente, ela valerá quatro pontos. Aí tem os fóruns, que são dois avaliativos. E tem um fórum que tira dúvida também, pessoal. Mas os avaliativos são dois. Cada um vale cinco. E a última nota, ela é composta por duas atividades. Turma, eu até coloquei na plataforma a data da entrega. Depois eu vou até verificar melhor se eu não coloquei uma data muito longa, né? Eu coloquei lá pelo final do mês de dezembro, se eu não me engano, foi dia 23. Depois eu vou só conferir as datas. Mas as atividades já de antemão, acredito que algumas pessoas já viram, né? As atividades de História da Química, elas vão exigir o quê? Leitura, né? Então, quanto antes vocês enviarem as atividades, melhor ainda, porque facilita a correção, né? Facilita o andamento mais rápido da correção. Pode ser que eu reduza aquele prazo que está estipulado na plataforma, tá bom? Aí temos aí a bibliografia que a gente pode utilizar dentro da disciplina. Eu adotei um livro base que vou já mostrar para vocês, mas tem vários outros que vocês podem encontrar também. Foi aqui que eu coloquei, né? Material de apoio, esse livro aqui do Bernardo Vidal, né? História da Química. Coloquei aqui a Guerra do Fogo, que no caso é um filme, né? Que vocês vão precisar assistir para poder responder. O Fórum 1, né? E os demais materiais que eu não tomo aqui, como vocês estão aqui vendo. Só para frisar mais uma vez, a disciplina já está toda programada na plataforma. Qualquer dúvida, alguém quiser falar alguma dúvida, ou fala agora ou no final, como vocês preferirem. Eu acho que é melhor no final. O que vocês acham? Eu não estou vendo... Eu não estou vendo o chat, vocês têm que falar. Podem esperar até o final para as dúvidas? Pessoal? Pode ser, professora. Boa noite. Boa noite. Pode ser para o final mesmo. É, acho que é até melhor. É dúvida em relação ao próprio conteúdo, né? Então, aqui... Só mostrando aí a própria disciplina programada no SIGA, né? Então, essa primeira unidade, pessoal, ela contempla os aspectos históricos e filosóficos da química, né? Antes de iniciar essa parte desses aspectos, é o que seria a história da química, né, pessoal? Como a gente poderia introduzir, né? Antes de falar da história da química, é importante falar o que é química. O que é química, turma? Então, química, ela estuda as propriedades dos materiais e as transformações sofridas por esses materiais. Ou seja, a química, ela vai estudar as características da matéria e as mudanças sofridas por essa matéria. Mudanças essas, turma, que podem ser microscópicas, mudanças, que são aquelas que não conseguimos ver a olho nu, tanto as mudanças macroscópicas, que são aquelas que conseguimos ver a olho nu, como, por exemplo, a liberação de gases, é quando você coloca um comprimido e fervescente em um copo com água, né? A própria mudança de cor, quando a fruta apodrece, certo? São eventos macroscópicos. E, ao longo da história da química, turma, muitos cientistas fizeram descobertas bastante relevantes. Essas descobertas que eles fizeram impactaram, né? A forma como entendemos o mundo e permite uma série de avanços nas indústrias e também na própria sociedade. É importante destacar, pessoal, que a química, ela está presente em atividades humanas desde a antiguidade, ou seja, há muito tempo atrás. Os próprios antigos egípcios, por exemplo, eles já fabricavam, turma, vidros há 4 mil anos antes de Cristo. Também eram produzidos cerâmicas, tintas, sabão, perfumes e até medicamentos já. Olha só como era interessante. Por volta, turma, de 3 mil anos antes de Cristo, já eram feitas a extração e produção de metais, certo? No século V, antes de Cristo, tinha um importante filósofo, que era o Empêndocles, né? Esse filósofo, de acordo com ele, todos os materiais existentes na natureza, no universo, eram formados por quem? Por quatro elementos. Quem eram eles? Fogo, água, ar e terra, certo? De acordo com essa representação, como vocês estão vendo aqui ao lado. E de acordo com o Empêndocles, o que distingue um material de outro seria a composição que cada um tinha, né? Cada um tem relação a esses elementos. Por volta de 400 anos antes de Cristo, temos dois filósofos bastante importantes nesse processo, que foi Demócrito, esse primeiro, Leuci. De acordo com esses dois, toda matéria que existia no universo era composta por átomos, né? A palavra átomo é uma palavra grega que significa as, que dá a ideia de sem, tomo, divisão, né? Sem divisão, segundo eles, né? O átomo, ele não é divisível, segundo esses dois filósofos. Eles imaginavam, turma, que toda matéria do universo, ou seja, tudo que existia no universo era simplesmente composto por átomos, matéria e vácuo. Eles achavam que até a nossa alma, pessoal, era composta por átomos, uma espécie de, digamos, uma união temporária entre essas partículas. E o que distingue o material de outro para esses dois filósofos era o tamanho, a forma e o movimento dos átomos, que hoje é conhecido como filosofia atômica. Como vocês podem ver, turma, a química, assim como qualquer outra ciência, começou na filosofia. Posteriormente aí, pessoal, em 350 anos antes de Cristo, também teve um filósofo muito importante, né? Que era o Aristóteles, bastante conhecido, né? Ele propôs o seguinte, ele retomou aquela ideia de Pêndocles, dos quatro elementos, que eu acabei de citar, e disse o seguinte, cada elemento, cada elemento possuía qualidades opostas, que são elas aqui, né? Quente e frio, né? Quente e frio, seco e úmido. Quente e frio, seco e úmido. Assim, de acordo com Aristóteles, era possível converter, no caso, fogo em terra, já que eles possuíam uma qualidade em comum, que é seco, certo? Fogo, como vocês podem ver aqui, fogo e terra tinham uma qualidade em comum, que era seco, certo? De acordo com a figura. do mesmo modo, terra aqui, água, a qualidade, frio, água e ar, úmido, certo? Essas ideias, apesar de serem ideias, pessoal, muito estranhas, muito estranhas, para nós hoje, era a filosofia da época, era basicamente o que eles pensavam, o que eles imaginavam, em relação à matéria, né, gente? Vou falar aí, fogo, como eu mencionei, o fogo, em 3 milhões de anos, antes de Cristo, pessoal, lá no período, paleolítico, na Idade da Pedra, um dos primeiros fenômenos, foi a descoberta, e o controle do fogo, né? Foi o primeiro acontecimento, na natureza, em que o homem pré-histórico, teve contato com a reação química, né? Ocorreu, como já mencionei, no período paleolítico, e chegou, pessoal, até o ano 10 mil, antes de Cristo. No caso, né, a inserção do fogo, ele se transformou, é num divisor de águas, né, para a sobrevivência do homem erectus. Ou seja, ela representou, sem dúvida, uma das mais antigas descobertas químicas, e aquela que mais, profundamente, revolucionou, a vida do homem, né? Então, aí tem aí, pessoal, a Guerra do Fogo, né? Que é uma cena do filme. Eu até queria colocar para vocês, rapidinho aqui, um trechinho do trailer desse filme. São os trechos. tragam a pipoca. É coisa rápida. Vocês vão assistir ele inteiro, tá, gente? Só um treino aqui para já aguçar a imaginação de vocês em relação ao filme. Vocês conseguem escutar? 14 anos atrás, 2001, a odyssey, foi a astound-se que arrasou a geração, dizendo-lhes onde eles poderiam estar indo. Agora, o 20th Century Fox presenta um avanço de ciência, que vai arrasar essa geração, dizendo-lhes o que nós poderíamos estar indo. né, que vai arrancar? E aí né, Abertura E aí, pessoal, se emocionaram aí com esse trailer? Turma, esse filme, vocês vão precisar assistir, de verdade, viu? Ele, de maneira geral... Eita, tá vendo? Ele dura em torno de uma hora, dezenove minutos, dá pra assistir rapidinho. Ah, legal. Algumas pessoas já assistiram, né? No próprio ensino médio, pessoal, eu ia até perguntar pra vocês. Todo mundo aí já... Alguém, outras pessoas aí já assistiram esse filme? Ah, então tá. Algumas pessoas já dizendo aí que assistiram, né? Vai precisar, pessoal, pra responder o primeiro fórum, tá? Pra entender. É, não foi muito bom, né? Tem umas partes mais, assim, fortes, né? Mas dá pra assistir. De maneira geral, pessoal, é um filme que retrata a vida do homem na pré-história, né? Dando ênfase, né? A descoberta do fogo. Esse é de maneira geral. Mas pra responder o fórum, é preciso assistir o filme, tá, gente? Pra colocar uma resposta mais fundamentada. Parece o Brasil, 100 anos atrás. E é assim mesmo. Tá do mesmo jeito, é? Mas é interessante. É muito interessante. Muito interessante. Vamos aqui continuar, gente. Pessoal, entrando agora mais nessa, nesse aspecto do mesmo histórico, né? Filosófico da química, né? Uma tendência atual no ensino, né? Da química, tem sido a de enfatizar os estudantes, os aspectos sociais, né? Nesse amplo sentido. E pode estar associada ao desenvolvimento e aplicação também dessa ciência, que também se inclui a própria história da química. E a filosofia da ciência, ela procura entender, né? Estudar, conhecer as ciências em seus aspectos filosóficos, né? Tanto ele lógico, o aspecto lógico, o epistemológico, o estético e também o ético. Mas o que seria a filosofia da ciência, né? Falou tanto de filosofia da ciência, mas qual seria o conceito desse termo aí, né? Filosofia da ciência. Como eu mesmo já tinha mencionado, toda ciência surgiu da filosofia, né? Justamente um campo de estudos filosóficos, que é focado na compreensão, no questionamento, no aprimoramento dos processos e métodos científicos, né? Buscando, né? Buscando, enfatizando sempre, garantir os fundamentos para que o trabalho científico ocorra da melhor forma, né, gente? E a finalidade é sempre proporcionar um conhecimento que seja indiretavelmente confiado, ou seja, sem dúvidas, confiado. E para se procurar uma caracterização da ciência, a filosofia utilizou e ainda se utiliza, né? Muito dessa história da ciência, né? Procurando o quê? Analisar a produção do conhecimento tido com o científico. E verificar o que ele tem de comum e no que ele difere de outros tipos de conhecimento. Essa análise que foi refletida agora, ela tem um aspecto mais, digamos, lógico e epistemológico, né, gente? Acabou por mostrar que não existe propriamente alguma coisa que se pode chamar de método científico, né? Esse método científico, a gente bem sabe, que é muito comum em ciências chamadas ciências maduras, né? Que é a física, a química e a biologia. E essa importância epistemológica das teorias é um dos raros pontos de consenso entre os filósofos da ciência, né? Por teoria, o que é que se entende por teoria em um primeiro momento? É justamente um conjunto de conhecimentos devidamente organizados que procuram ordenar, unificar e explicar e também interpretar um certo domínio de fenômenos ou acontecimentos. E na realidade, a teoria é alguma coisa nova, qualitativamente diferente do simples arranjar desses fatos. Aqui eu coloquei, turma, as etapas do método científico. Eu acredito que vocês conheçam já essas etapas, né, gente? Dentro da etapa do método científico, pessoal, o que a gente faz primeiro, né? Observa, né? Temos que observar. Temos que sermos bons observadores, né? Observar para criarmos as hipóteses. Aquelas possíveis dúvidas que podem estar existindo, né? Aí você vai reproduzir através do experimento. Eu falei também que você já tinha ido no laboratório e também já tenham feito experimento na área de vocês mesmo, né? Aí, sempre no experimento, você precisa reproduzir, fazer ele de novo, né? Para revisar justamente aquela ideia que você ainda tinha dúvida, tá certo? E verificar se a hipótese é apoiada pela evidência. Ou se tem inconsistência na hipótese. Para que você possa ter uma conclusão que possa gerar uma teoria, pessoal. Ou se é preciso ou não realizar um experimento adicional. E quando você ultrapassa, turma, todas as etapas que envolvem esse método científico, as afirmações estabelecidas no estudo são denominadas teorias. E caso esses resultados que vocês obteram sejam testados diversas vezes e as respostas se mantenham sempre as mesmas, essas informações se transformam em leis, tá certo? Em leis. Posteriormente, pessoal, a gente vai ver que esse método científico, ele foi bem fundamentado pelo cientista, né? Um filósofo chamado Boyle, né? Ainda estou aceitando aqui algumas pessoas, tá, gente? Por isso que eu estou ficando olhando aqui de vez em quando. Do lado aqui. Certo, pessoal? Aí tem a etapa do método científico, né? Quando a gente vai para o... Quando vamos para um laboratório, a gente aplica isso aí sem... Acho que até sem perceber, mas sempre seguindo essa sequência aí. Tá certo? Por isso que os experimentos, eles são reproduzidos várias vezes, né? A gente fala de triplicata, né? Não pode fazer um experimento uma vez e pronto. Então, eu tenho que testar uma, duas, três, quatro, cinco, até eu ter certeza que sempre eu vou ter o mesmo resultado, né? E de algumas décadas para cá, surgiu também uma abordagem diferente, que ela é denominada abordagem sociológica, né? Que é aquela abordagem que busca caracterizar também a ciência como uma atividade humana, certo? Tanto a abordagem sociológica como a abordagem filosófica, ela caracteriza a ciência como uma atividade humana. Estudando a gênese do conhecimento, através das relações entre aqueles que são reconhecidamente considerados cientistas pela sociedade, a estrutura dos grupos que estes formam. Parece que essa abordagem filosófica e sociológica, ela tem vários aspectos, né? E é bem promissora quando ela converte para a caracterização de ciência, né? Elas caminham juntas, essa abordagem sociológica e filosófica. Nesse tópico, turma, é enfatizada a química e as artes, né? As artes práticas, né? A química é muito ligada às artes, bastante ligada mesmo. A própria prática da caricatura, né, pessoal? Olha só como está evidenciada essa figura, né? A caricatura de Aristóteles, né? A voizinha de bolha, né? Então, a própria química, ela tem uma história interessante entre as ciências, né? Porque as suas origens, né? Místicas, artes, também práticas, fazem parte do seu histórico. Portanto, é justamente, é preciso estudar o passado para justamente compreender a evolução da ciência. E entre as possíveis estratégias para alcançar esse objetivo, tem-se, como mencionei, a prática da caricatura, né? Que é uma forma lúdica de abordar o historiador químico. Justamente, ela aborda a abordagem lúdica de abordar o historiador químico justamente com a sua teoria, tá certo? Aí temos aqui várias caricaturas, né? Enfatizamos aí que desde o século XIX, a produção industrial das tintas e de outros materiais artísticos incentivou esses artistas justamente estar experimentando novos e incomuns materiais, né? No século posterior, no século XX, houve o surgimento de novos gêneros artísticos e, deste modo, as transformações químicas tornam-se parte central da arte moderna, né, pessoal? Bastante utilizada. Outra informação importante que eu achei interessante colocar é que, cruzando o limite entre a pintura e a fotografia, Sigma e arte, eles misturaram as suas próprias emoções para diferentes reações fotoquímicas, né, na lona e também em outros meios. É por isso que se percebe o quanto a química ela está ligada, né, intimamente ligada às produções artísticas, né, principalmente essas artes plásticas, certo, pessoal? Aqui tem uma exemplificação, né, dessas artes plásticas aí dentro da química, como vocês podem estar observando. Ai, tomou água, gente, com licença. Fico bibicando, agora vou tomar de verdade. Pessoal, essa que eu fiz agora foi a abordagem de maneira geral, pessoal, da unidade, da unidade 1, né, que contemplava esses aspectos históricos e filosóficos da química, né. A unidade 2, pessoal, ela contempla o quê? A abordagem da didática, da química e de seus principais conceitos ao longo da história da humanidade. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar de alquimia, né, pessoal? Acredito bem que vocês já conhecem esse termo alquimia, né. Turma, Como podemos perceber, a química, ela existe, no caso, em tudo que nos cerca, né, de maneira geral, sempre a partir dessa ideia, né. E falando dessa parte histórica, né, um período muito citado quando se tenta retratar essa evolução histórica da química diz respeito à própria alquimia, né. E não é possível, turma, falar de surgimento da química sem estar nos referindo à alquimia. E essa origem, essa origem da alquimia e da própria química, ela perde-se em tempos. Gente, nem tem registro para estar relatando, né. Não tem registro nisso. Pois não se for, nem se pode afirmar, com certeza, o início de cada um, né, quando terminou um período, quando iniciou outro período. Sempre a gente, sempre você vê, é século XIX, século XVIII. Geralmente, eles tipulam uma faixa etária de tempo, porque não tem como você estar estabelecendo um período, né. Não pode se afirmar, com certeza, o início de cada um. Além disso, também, assim como todo desenvolvimento, a transição de uma era, né, para a outra, também não ocorreu de imediato. Demorava muitos anos para acontecer os fatos, né. Dentro dessa história da ciência, dentro dessa história da química. Alguns fatos são determinados, mas outros não. Justamente, Daniele, justamente. O seu comentário foi muito sábio, né. Justamente, a alquimia, ela retoma a questão mística, né. Eu lembro, mas, engraçado, turma, que nada que eles quiseram deu certo, né. Elas são posições. Então, vamos lá, pessoal. A alquimia, ela é uma palavra que indica uma ciência mística, né. Conhecida como a química da antiguidade ou também da idade média. Para o objetivo, né, a transmutação de um elemento em outro, como se fosse uma transformação, né, de um elemento em outro. Essa palavra, ela é, tem origem árabe, né, significa alquimia, né, quimia com alquimia, que está relacionada com o conceito de química, né. O próprio nome aí vem exemplificando isso, né. Como você já tem o conhecimento, turma, a alquimia era uma prática muito antiga que combinava as ciências místicas com várias áreas do conhecimento, né, como a física, a química, né, a medicina, a artes, a metodologia, a geometria, a filosofia, né. Era uma, eram várias áreas, certo? A origem desse termo, pessoal, ele vem do latim também, né, derivado de química, na origem do termo químico, não estou falando no caso aqui. Frisando aqui, a parte da alquimia, a parte árabe, né, significa outra, outra parte, né, grande arte dos filósofos herméticos e sábios da Idade Média, né, só mais um conceito para incrementar esse entendimento de alquimia. Aí a gente sabe, pessoal, que a alquimia tinha dois propósitos fundamentais, né, que era a pedra filosofal, que era transformar os metais inferiores em ouro e o lixo da longa vida, né, que era o lixo da vida eterna, né. Temos aqui a pedra filosofal, né, uma imagem. Até o filme, né, pessoal, é... Não, não era o próprio. Não, era três. Como? Era três objetivos. Não entendi. A química, a alquimia tinha três objetivos. Vai, continua, pode falar. A primeira era a famosa pedra filosofal, transformar qualquer metal em ouro. A segunda era a tão sonhada fonte da juventude, ou o elixir da vida. E a terceira era a criação do homúnculo, que é a criação de vida a partir do nada. É... A criação de alguma coisa, o chamado homúnculo. Legal. Legal. É basicamente como recriar a alma de uma pessoa, alguma coisa assim. Legal, Bruno. Muito bom. Muito bacana. Eu tava falando aqui só pra mostrar o próprio filme, né, Bruno, que você deve ter assistido, né, do Harry Potter. A pedra filosofal, né, que tem essa parte de alquimia, né. Na verdade, digamos, tem muito mais do que o Harry Potter, tem vários. Não, tem vários. Eu tô só falando no caso dele, né, um exemplo que é bem conhecido, né. Bruno, na verdade, tem muita coisa, se você fizer pesquisas, você acha muita coisa, né. por isso que eu passei uma atividade que ela é uma atividade prática, que foi a primeira atividade, como eu explicar, no finalzinho da aula, que é tipo pra vocês aguçar a imaginação sobre fatos históricos, é, que ocorreu na química, ao longo da história, né. Você pode fazer uma história em quadrinho, pode criar um vídeo, alguma coisa desses, um pequeno trecho de algum filme, alguma coisa. é a imaginação de vocês, né. Mas tem muita coisa mesmo, verdade, Bruno, muita coisa que a gente pode encontrar. Livros, né, muita coisa pra ler mesmo. E uma coisa que eu gosto de frisar, Bruno, que é muito interessante ler isso, né, esse assunto, né, esse conteúdo. Tu tem... Vamos lá. Com certeza, tipo, alquimia, apesar de ser uma ciência antiga, ela só era, digamos assim, atrasada, mas não é só de certa forma errada. Verdade, verdade. E tem, e tem vários filmes, livros, histórias que abordam esse tema. Tem, tem. Chega a ser muito interessante. É, porque às vezes na aula, né, Bruno, não tem como a gente esticar muito, né. Por isso que eu coloquei vários materiais pra vocês, até um texto, história da química de maneira divertida, né. Tem muita coisa pra ler, Bruno, né, muita coisa boa, muita coisa interessante, né. Sei, eu vou parar de interromper, então. Não, vou falar, viu, com a vontade. Se quiser sempre acrescentar alguma coisa, porque, como eu mesmo disse, gente, aqui a gente vai fazendo um resumo, né, das principais coisas, né. Claro que em três horas não tem como eu relatar a história da química, né. Até no curso normal, gente, é, você passa seis meses durante a disciplina, né. Nós estamos aqui praticamente um dia, né, tentando fazer uma abordagem geral, mesmo que dura até dezembro, né, mas essa aula é, o tempo é curto, né, gente, pra estar vendo toda a história da química, né, relatando todo aquele século, todos aqueles fatos históricos, né, que ocorreu, né, dentro desse, desse tema. Mas qualquer coisa, viu, pode ficar à vontade, Bruno. Mais informações aqui em relação a essa parte de alquimia, eles dedicavam, né, pessoal, de modo hermético, envolvia muito mistério, segredo, né, na época não era aceita como ciência, era visto como bruxaria, né, alquimia naqueles tempos era bruxaria, né, era o misticismo, né. Aí só refrisando a parte que eles buscavam, pessoal, o elixir da longa vida, que hoje se busca por meio de remédios, né, se a gente for voltar pra nossa realidade, né, que é justamente melhorar a nossa qualidade de vida, né, e até prolongar o possível, né, pessoal. A busca de novos materiais, né, fabricação de vestuário, né, pra construção de habitações, e por aí vai, né. E um grande exemplo, turma, de alquimista, que viveu no século IV, aonde de Cristo, foi o filósofo demócrito, né, que viveu lá na Grécia Antiga, né, ele realizou grandes descobertas relacionadas à composição da matéria e dos átomos por meio dessa alquimia, né, trazendo várias contribuições também pra ciência, né. Então, cada filósofo, né, ele deu sua contribuição, mesmo que depois essa contribuição ficou, de certa forma, ultrapassada, mas acabou contribuindo na época, né. Aí eu coloco aqui pra vocês alguns alquimistas ao longo da história da química, né, pessoal. Tem a Maria, tem a Vicena, tem aqui o São Tomás de Aquino, Paracel, que a gente vai estudar posteriormente, né, Robert Bowles, Isaac Newton, né, então aqui tem uma série de alquimistas e tem muito mais, pessoal, aqui só é alguns que eu coloquei aqui pra vocês. E aqui no final, no final do século XVI, Paracelos, que a gente tinha um nome, ele se denominou Paracelos, olha, o nome dele é esse aqui, primeiro, pessoal, olha só, né, Theoplastos Bombastos von Hohen, né, aí pra ficar mais fácil, colocou o nome de Paracelos, ele era um médico suíço, também, ele era alquimista, ele era teólogo, leigo e filósofo lá da Renascença alemã, né, ele aplicou a química para curar doenças e deu origem a um campo chamado de hiatroquímica, né, o estilo dele era de intolerante, combático, né, ele era reconhecido por ter introduzido experimentos e observações nos tratamentos médicos, né. E a hiatroquímica, turma, ela é uma fase da história da química que ela vai se caracterizar por dois fatores, quais são eles, né, abordagem das doenças de acordo com o ensinamento do Paracelos, que engloba esse tratamento e a natureza dos processos fisiológicos, e o outro fator também que deve ser destacado, ele se refere ao preparo dos remédios, de acordo com os procedimentos e também técnicas alquimistas, né. E o emprego dos conhecimentos da hiatroquímica era, naquele momento, naquela época, apenas terapêutico. E o próprio Paracelos, ele fazia uma leitura cosmológica dos fenômenos e ficava relacionando com a religião. Entretanto, a ciência da época estava muito, naquele tempo, a ciência era muito atrelada à teologia, né, pessoal? Era muito atrelada à religião. Quão irônico o médico Helmut, nascido em Bruxelas, né, duvidou dos três princípios, enxofre, mercúrio, sal, fosse o princípio da matéria. Eles acreditavam fervorosamente que existiam apenas dois elementos, no caso, dos elementos fundamentais, que era a água e o ar. E no poder das simpatias com a cura de algumas doenças, né. Segundo ele, essas doenças estavam associadas a quê? Tanta falta ou, então, o excesso dos elementos que constituiu a matéria. E essa crente fez com que ele fosse condenado várias vezes. Ele foi condenado várias vezes pela igreja, né. E ele era acusado, naquele tempo, de práticas satânicas. Então, o que que, resumidamente, o que que ficou conhecido de fato, né? O fato é que a hiatroquímica já ficou conhecida como o ramo da química a serviço da medicina, né. Eu coloquei aqui, pessoal, alguns conceitos básicos, né, dentro do estudo da química, né. Primeiro conceito temos aí de matéria, né. Vocês sabem que matéria de maneira geral, né. Simplificação do conceito é aquele conceito lá que tudo tem massa e ocupa lugar no espaço, né. Coloquei alguns exemplos dessa matéria. o corpo, que é justamente a porção que é limitada da matéria e o objeto, que é a porção limitada da matéria, que é por sua forma especial, ele vai se prestar a um determinado uso, né. Temos os elementos químicos e também os seus símbolos, né. Elemento químico é aquela união, né, conjunto de átomos, né. E cada elemento químico, ele recebe um nome, uma abreviação, né. Ou seja, um símbolo, né, uma designação. E cada molécula, né, e também cada aglomerado iônico passa, então, a representar uma substância pura, né, ou espécie química, bem definida. E cada substância, por sua vez, é representada por uma abreviação que é denominada de forma, né. Aí dentro dessa classificação eu tenho uma substância simples, né, só que é aquela que é formada aqui só para frisar apenas um elemento químico e a composta, né, que apresenta dois ou mais elementos químicos, né. Esses conceitos básicos aí eu coloquei, mas eu sei que vocês sabem, né, gente. E na tabela periódica é onde a gente encontra esses elementos, né, pessoal. A gente sabe aí que a tabela periódica é dividida em períodos e famílias, né, vocês podem observar. Aí coloquei aí o conceito de energia, né, pessoal, que é tudo aquilo que pode modificar a matéria, provocar ou anular movimentos e ainda causar sensações. Tem os estados físicos da matéria, né, vocês podem observar. a passagem direta, né, sólido, líquido, gasoso, né, os processos diretos, né, são aqueles processos que absorvem energia, né, o processo inverso, né, o retorno, gasoso para líquido, líquido para sólido, é os processos que gastam energia, né, exotérmico, né, liberam energia, né, e tem as mudanças de estado quando você passa de sólido para líquido, por exemplo, né, fusão, né, líquido para gás, né, vaporização e assim vai. É só para mostrar mesmo para vocês esses conceitos, esses conceitos básicos. Tem aí a densidade, né, pessoal, que é a relação entre a massa pelo volume, também bastante conhecido, né, por vocês. O gráfico que representa essas mudanças de estado físico, né, caracterizando tanto seu ponto de fusão como ponto de evolução, certo? O que é o gráfico da curva, né, que é a curva de aquecimento, né, a curva aqui crescendo, né, que evidencia essa mudança de estado também. E aí terminamos aí a unidade 2, né, pessoal, de maneira geral. Como eu volto a frisar, pessoal. antes de iniciar a unidade. A unidade 3, é só para frisar aqui com vocês, turma, que a unidade 1 e a unidade 2, ela contempla basicamente o livro de Bernardo e Dau, né, o livro de histórias da química. Pessoal, alguém já chegou a ler o capítulo 1, já? Ou o capítulo 2? Abre os microfones agora. Vamos conversar agora, pessoal. Bora, Bruno, que conversou muito. A gente... Oi? E, gente... Eu falei, mas não li muito. Mas não li não. Nesse momento, vem aqui que eu não entro, que eu não estou indo na unidade 3. Quem quiser também tomar uma água no banheiro, à vontade, viu, gente? É porque eu queria parar bem justamente nessa unidade 2, só para frisar umas coisinhas para vocês aqui. Como eu falei, quiser tomar uma água aí, um suco, aproveita aí no banheiro, tá? Pessoal, alguém? Alguém já leu? Porque aqui foi mais essa parte bem mais resumida, gente. Antes de entrar nesse contexto histórico, é porque, assim, só para frisar o... Vocês já viram os fóruns? As perguntas? Já há algumas. Pelo menos as perguntas, né, gente? Pessoal, eu digo para vocês, assim, alertando, não deixem para fazer as coisas na última hora, não, porque as atividades, elas não são complicadas. Elas podem até ser um pouco trabalhosas, mas não são complicadas. Vocês estão com algumas disciplinas bem teóricas, né? Se ficar deixando tudo para o final, aí não dá tempo. Aí acaba perdendo uma disciplina que poderia passar com mais facilidade, né? A disciplina de História da Química é uma disciplina que exige leitura, pessoal. Então, para fazer as atividades, você tem que ler. Até porque as atividades elas são individuais, né? Não tem nenhuma atividade em grupo. São atividades individuais que vai necessitar vocês lerem, né? Olha só, como eu já cheguei nessa unidade 2, ele contempla os dois fóruns, as duas unidades. eu estou pedindo que faça o quê? A primeira pergunta é de que forma o filme se relaciona à história da química, né? Isso aí vocês já viram, né? A pergunta. Inclusive, pessoal, eu até já recebi algumas atividades de alunos de alguns polos, né? Eu não sei se os alunos estão presentes. Micael, você já fez a 3, mas já postou atividade? É até bom, gente, vocês fazem já posta a atividade, já enviou, né? Muito bem, Lázaro, já enviou as 3. Parabéns. Vamos se adiantar, gente, para a gente não ficar sobrecarregado, né? No final, né? Até porque tem que corrigir, né, pessoal? Tem que ler muita coisa. Aqui nesse, só para retomar aqui, a primeira pergunta do Fórum 1, tem duas perguntas, de que forma a Guerra do Fogo se relaciona à história da química, Então, é preciso assistir o filme, só coloquei um trecho, aquele trecho ali não responde essa pergunta não, tá, gente? Então, tem que assistir mais o filme, tá? Só alguém, tem gente que já assistiu, ótimo, já conhece, já dá para responder, mas quem não assistiu o filme, apenas o trailer que eu mostrei não responde fundamentalmente, né, a primeira questão, não. Para fundamentar bem, tem que assistir o filme, tá? Tem que dar uma lida, é outra coisa. A própria questão 2, ela pergunta o quê? Quais eram os conhecimentos da matéria na pré-história, né? E também na antiguidade. Segundo esse cientista aí, Bernardo Dahl, né, que é o livro que está postado, né, pessoal? Estou até com ele aqui, que você já acredita que se não leram, tem que ler, pessoal, a unidade 1 e 2 do livro de Bernardo Dahl, para poder responder o fórum. Eu estou falando do fórum 1, né, que contempla-se capítulo 1 do livro de Bernardo Dahl. Aí, o fórum 2, para quem terminou essa unidade 2 aí, também é referente ao livro de Bernardo Dahl, no caso, é o capítulo 2, né? Quando você inicia a leitura, pessoal, do capítulo, você já vai ver essa parte de origem geográfica da alquimia, né? Aí eu pergunto, é de acordo com o texto, né, quais as origens geográficas da alquimia, né? E quais as suas fontes intelectuais, né? Aí vocês têm que responder essas, esses questionamentos aí. Então, tudo isso faz parte do fórum 2, né? Então, frisando mais uma vez, tem que fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2, pessoal, para responder o fórum. Não deixo. Até aí, pessoal, alguma dúvida? Uma pergunta? Se quiserem perguntar alguma coisa, ontem eu recebi um, é, ontem, um doutor, é, me falou que teve um aluno que não conseguiu enviar uma atividade, não estava aberto, é a opção para ele enviar, né, a atividade, aí eu ajeitei. Agora, vocês têm que ver com antecedência e está tudo ok, né? Se tiver algum problema, me comunicar para que eu possa resolver, tá, gente? É sempre frisando para a gente não deixar as coisas, não deixar as coisas para o final, né, pessoal? Para não sobrecarregar e todo mundo, todo mundo sobrecarrega. Vocês ficam com muita atividade acumulada e a professora não dá culpa para corrigir, né? Lázaro, você que é de Simões, é? Ah, sim, então foi você. Mas resolveu, resolveu? Ah, ótimo. Você está ótimo. Então, era isso que eu queria, queria ver. Já foram tomar um, um suquinho, uma água, já, pessoal? Podemos retomar aqui? Está certo, Lázaro. Está ok. Podemos, pessoal? todo mundo aí já está sentadinho na mesa, no computador, concentrado. Pois vamos lá, peraí. Está aparecendo essas coisas. o meu objetivo, pessoal, o meu objetivo, pessoal, é passar essa parte que eu fiz, né? De maneira resumida, né? Como eu já falei, que a história da química é em três horas, não tem como, né? Então, a gente faz esse resumão primeiro, aí no final a gente volta a ver a questão dessas dúvidas, viu, gente? Pode sobrar um tempinho aí para a gente ver isso aí. E vai ser o momento que vocês vão ter que ligar as câmeras, né? De vocês. Então, pessoal, temos aqui a unidade três, né? Essa unidade três, ela é uma unidade muito, muito extensa, né? Por isso que eu achei melhor, como atividade contemplar essa unidade através de uma resenha, né? Que vocês possam ler todo esse contexto, né? Até já recebi algumas devolutivas dos alunos. Muita gente já me mandou o exercício, né? A atividade referente a essa unidade aqui já foi feita. Essa unidade, ela contém esses aspectos, né? Esse contexto histórico. O que eu vou mostrar aqui, pessoal, é de maneira resumida, mais uma vez. Tem muita coisa que é para ser lida em relação a esse contexto histórico aí da história da química. Revolução científica aí no século 16, 17 e 18. Olha só, falar de revolução científica no século 16, 17 e 18, dentro da história da química, pessoal, é muita coisa, é muita informação. Eu coloquei aqui de maneira resumida, né? Então, vamos lá. Então, turma, na história da ciência, né? Chama-se de revolução científica o quê? Ao período que começou no século 16 e prolongou-se até o século 18. Ele começou esse período na era renascentista, na sequência desse espírito crítico, né? Tinha muita criticidade, né? Muito experimentalismo. Tinha que provar as suas teorias, né? Para ser dadas como algo correto. E os conhecimentos, eles só eram considerados corretos depois de confirmados, mais uma vez, pela experiência e a razão. Certo? surgindo, assim, o método experimental, o método científico. Eu tinha que fazer os experimentos utilizando o método científico para me provar se as teorias, né? Elas eram verdadeiras, né? Para posteriormente elas se tornarem leis, né, pessoal? Então, a partir desse período, a ciência, que até então estava atrelada à teologia, né? À religião, separa-se desta, né? Dessa religião e passa a ser um conhecimento mais estruturado. e prático, né? Experimental. E as causas, pessoal, da revolução, essa revolução científica, ela pode ser resumida em que nascimento cultural, certo? De maneira geral, e nascimento cultural e científico, a imprensa e a reforma protestante até o, bem como o hermetismo, né? Hermetismo. Aí a gente inicia a partir dessa revolução, científica, do princípio do século XVII, ao final do século XVIII, né? Nessa parte da revolução copernicana, né? E o aspecto geral do mundo natural alterou-se. A revolução de Copérnico, ele iniciou transformando a astronomia física. Olha só, a união de várias ciências, né? Dentro dessa revolução científica, né? Houve o completo rompimento dos últimos vestígios do universo aristotélico. e nesse tempo, né? Nesse período, a matemática, a matemática, ela tornou-se, tomou-se uma ferramenta cada vez mais essencial para as ciências físicas, e os resultados, eles eram expressos em números. Tem aqui algumas contribuições, né? Da precisão de Tishon Bryan, né? Que houve também um desenvolvimento considerável no projeto, né? E na fabricação de instrumentos científicos, por necessidade de equipamento especializado. No caso, o desenho do que era, de fato, uma nova geração de instrumentos de precisão começou na última parte do século XVI com o trabalho desse cientista aí. Teve também, dentro dessa revolução científica, as contribuições de Galileu e Torcego, né? Foi durante o século XVII e XVIII, né? Novos desenvolvimentos da química deveram sua origem a várias experiências. É sempre, tinha que fazer experiência para provar, né? A experiência e a razão. Onde, no século XVII, foram realizadas experiências sobre a combustão e a respiração com o emprego de bombas, bombas de vaca. foi Galileu quem, em 1638, em seus discursos referentes às duas novas ciências, mostrou que, apesar da declaração de Aristóteles de que não podia haver algo como o barco, este podia ser gerado sem grande dificuldade, né? Se declarou, foi Galileu, né? E em pesquisa, continuou, essa pesquisa que ele fez, ela foi continuada por seu discípulo, né? Que era Torricelli. Torricelli era o discípulo de Galileu, né? E também pelo Otto Gerich, né? Na Alemanha. Então, havia as primeiras pesquisas, depois elas eram repassadas para os demais pesquisadores. Entrando mais na parte histórica mesmo de Galileu, ele nasceu lá em Pisa, né? Em Florença. e ele foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano, né? Que teve um papel preponderante na chamada Revolução Científica. Teve uma contribuição muito importante, né? Ele deu várias contribuições nessa revolução. Ele desenvolveu, pessoal, desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente acelerado e do movimento do pêndulo, né? Descobriu também a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia e o conceito de referencial inercial. Ideias precursoras lá na mecânica newtoniana, né? Muita coisa física, né? A gente vê também. Ele melhorou o telescópio, o refrator e foi o primeiro a utilizá-lo também, né? Em suas observações astronômicas, né? Essa aí foi as suas contribuições. E ainda, pessoal, e ainda ele descobriu as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, os quadros dos satélites de Júpiter, os anéis de Saturn, as estrelas da Via Láctea, certo? Olha só as importantes contribuições de Galileu e Galilei, né? Dentro dessa Revolução Científica, né? Fantástico, pessoal. Contudo, a principal contribuição mesmo dele foi o método científico, pois a ciência assentava-se numa metodologia estratégica, né? Desenvolveu ainda vários instrumentos, né? Como a balança hidrostática, né? Um tipo de compasso geométrico que permitia medir âmbulos e áreas, né? O termômetro de Galileu e o propulsor do relógio de pêndulo, né? Esse método empírico, que era definido por ele, ele constitui um corte com o método aristotélico mais abstrato utilizado nessa época. Devido a isso, ele é considerado que é o pai da ciência moderna, né, pessoal? Muitas contribuições. Aí também tem as academias científicas, né? Que elas foram fundadas aí em alguns países, países, né? A fundação desses observatórios, essas academias eram chamadas também de observatórios, né? Centros de pesquisa, né? A fundação desses observatórios de Grêmio e de Paris, voltados ao interesse da navegação, reflete a preocupação pela ciência, né? Também houve outro fundamento, outra faceta, né? Que foi a fundação de academias em alguns países, como em Florença, né? No final do século XVI, a mais famosa foi a Academia Del Cimento, né? Academia de Experiências, que foi criada em 1657, por dois dos discípulos de Galileu, que é Vicenzo, Viviane e Evangelista Torre César, né? Torre César já mencionou que ele era o discípulo de Galileu, né? Retomando essa parte também de Academia Científica, pessoal, lá na Inglaterra, já as coisas mudaram de foco, né? Em Londres, no ano de 1596, Thomas Rico Mercador e Conselheiro Financeiro da Rainha Elizabeth instituiu esse colégio, né? Granger College, né? Em Londres. Em 1660, foi fundada em Londres uma sociedade científica, né? Que era a Real Sociedade de Londres, né? Que tinha o intuito de aperfeiçoamento do conhecimento natural, né? E mais tarde, ela recebeu aqui essa abreviação, né? Esse termo em inglês, né? Surgiu também outras academias de ciência lá na França, né? Em Berlim. Também na Inglaterra, onde encorajou a ciência e a realização de experiências, né? Para se obter resultados científicos bem fundamentados, né? Tem também importante, uma importante contribuição de Von Beric, né? E o vácuo, né? Ele era estabilizado pelo estudo do vácuo e da eletrostática também. Esse fato ocorreu por volta do ano de 1650, né? Onde foi construída uma máquina que provava o quê? Os princípios da pneumática, ele realizou experiências com a pressão pneumática e com o vácuo, né? Também. Ele concebeu experiências, pessoal, sobre a propagação do som e a extinção das chamas no vácuo, né? E no ano de 1654, ele realizou uma série de experimentos chamados de hemisférios de Mandeburgos, né? Onde estudou os efeitos da pressão atmosférica, né? Já ficou daí com essa figura aí abaixo, pessoal. Aí a gente tem turma química como ciência no século XVII, né? E foi justamente nesse período, né? No século XVII lá na Europa que a ciência química apresentou, né? Ela teve o seu cenário de desenvolvimento de modo de produção capitalista, né? Atendendo aos interesses econômicos dessa classe dominante, né? do capitalismo, os capitalistas. Na época, ocorria a expansão da indústria, né? Do comércio, da navegação e das técnicas militares. Por isso que ocorria um desenvolvimento capitalista, né? Sempre citando o método científico, a experimentação, as etapas, né? Como bons fundamentos a respeito disso. Aí, quem fundamentou bastante essa parte aí foi Robert Bowie, né? Do método científico. Ele tornou firmemente esse método. e negava, turma, qualquer explicação de figuras místicas ou mágicas dos fenômenos naturais, né? Negava a alquimia, né? Aqui tem uma importante obra dele, que foi o Químico Cético, né? Esse registro aqui, que é uma foto dos registros dos livros da época, né, pessoal? Essa foto aqui que está aqui abaixo. E a sua importante contribuição foi o estudo o estudo com gases, né? Que foi seu principal foco de trabalho, né? Temos também aqui dois pesquisadores, Mario e Batch. O primeiro, ele era médico e pesquisador. Ele criou o método de extrair gases da água, uma importante descoberta em termos experimentais e por volta de 1679, ele mostrou que tanto a respiração como a combustão ele consome do termo da quantidade de ar, né? Ele fez esses experimentos e teve essas confusões aí. E o Batch, que era um economista, também um pesquisador químico, ele estudou a química dos metais e dos minérios, publicando seus resultados em 1669, né? Sob o título Física Subtermina, né? Também deu suas contribuições, né? Dentro do estudo da química, né? Os primórdios. Outra contribuição foi de estar e o conceito de química, né? Ele também contribuiu para o flogismo, né? Que a gente vai ver já já. Ele acreditava no vitalismo, né? Ou seja, doutrina que admite um princípio vital que opera em toda a natureza, especialmente notada nas coisas vivas, né? E o seu lugar na história da química, ele repousa em seus fundamentos da química, né? Que era o livro que foi publicado em 1723. Esse livro, ele foi importante porque ele desenvolveu duas ideias. Que ideias eram essas, né? A primeira ideia era basicamente o quê? Uma definição de química. de química. Para ele, para estar, esse era o método de dividir os compostos. Então, química, para ele, era dividir compostos em seus elementos e estudar essa recognação, essa divisão que ele propôs, né? É, ponto de vista que deu para os pesquisadores químicos uma ideia mais clara de suas finalidades. Aí tem a teoria do flogismo, né? Essa teoria, ela foi desenvolvida por ele. Não tem um ano exato, mas afirma-se que foi entre 1659 e 1660, né? Uma data precisa não é estipulada. Então, ele afirmava essa teoria que todas as substâncias que eram inflamáveis continham uma substância fundamental e etérea, denominada flogismo. E a substância, ela se desprendia desses elementos no decorrer do processo de combustão ou era absorvida por eles durante o processo de calcinação. Essa era a teoria dele. Ele baseou sua teoria no trabalho do seu mentor, que era Beck, que defendia a existência de três tipos de terras diferentes. Que terras eram essas, né? Era terra mercurialis, terra lápida e terra pinguis. Essa última palavra, ela estava presente nos materiais combustíveis e era liberada, libertada, quando esses materiais ardiam. Ele também afirmava, né? Que a combustão desses materiais orgânicos, como a madeira, o carvão e a calcinação, que atualmente é condita com oxidação de metais, serve o mesmo processo. Então, quanto mais que o inflogismo fosse um corpo, mais facilmente se inflamava e a chama se extinguia quando o material tivesse liberado todo o flogisto que possuía, né? Segundo ele, também, os metais, eles eram constituídos pela combinação de uma matéria terrosa, variável de metal para metal, com o flogismo. Durante a calcinação, o flogisto era libertado e restava a cal, né? Com o qual se encontrava combinado. Se fosse fornecido o flogisto a cal, aquecendo-a em contato com o corpo rico nessa substância, essa cal passava novamente ao estado metálico, né? Considerava também que o flogisto era o princípio da cor e do odor, embora não tenha demonstrado a sua presença em corpos coloridos e odorifos. Ele afirmava as coisas, mas, às vezes, não provava que aquilo era verdade, né? Por isso que, depois, a sua teoria do flogisto foi derrubada lá posteriormente por Lavoisier, né? Então, tinha que provar, né? Tinha que fundamentar. Então, defendia que era o princípio material comum que estabelecia a ligação entre os reinos animal, vegetal e mineral. E durante 30 ou, então, 40 anos seguintes, porque, às vezes, a gente não se previa bem as datas que aconteciam os fatos, né? Os químicos, eles mantivessem essa teoria com todo vigor até que ela se tornou de tal modo embutida, né? No pensamento. Ficou guardada, né? Que foi necessário, que foi preciso um grande esforço, né? para lhe dar fim. Após o advento da teoria do flogisto, o estudo da combustão e dos gases, ele foi levado adiante, pois os químicos ainda estavam intrigados com a natureza do ar. E uma pesquisa mais significativa, ela foi realizada, especialmente por Joseph Black, que descobriu que o ar se compunha de mais de uma substância, né? Mais de uma substância química, né? O próprio ar, né, gente? Hoje sabemos que ele é uma mistura de gases, né? E os gases que fazem parte, pessoal, da composição do ar são, em sua maioria, quem? Oxigênio e nitrogênio. Em linha geral, a gente é estipulado que o nitrogênio está em torno de 78%, 78,08%, né? O oxigênio é algo em torno de 20,95%. Tem também os gases nobres, né? Com o caso do argônio, também está presente no ar. Tem uma participação pequena, 0,93%. E também tem dióxido de carbono, bem inferior. 0,035%, mais ou menos. Então, a mistura de gases, né? A gente já tem esse conhecimento. E o próximo passo é determinar o que é essas substâncias. Yen realizou algumas pesquisas, né? Que foi realizada em 1776. E com seus resultados, uma contribuição científica se chamou sobre áreas facciosas, né? Contribuições de Enning, né? Outro importante, né? Cientista foi Prisley, descobridor do oxigênio, né? Ele era profundamente interessado em química e física. E o autor de um livro de sucesso, A História e o Estado Atual da Eletricidade. Ele decidiu que também devia fazer experiências com ar, né? Pesquisar mais essa parte. Descobriu que as plantas restauravam o ar respirado por um rato ou alterado pela presença de uma vela acesa. Olha só as descobertas desse cientista. Tem o Chile, que também foi outro descobridor do oxigênio, ele trabalhou como farmacêutico, né? Mas tocou. Seus estudos levaram a descoberta do oxigênio e nitrogênio, né? por volta de 1772 a 1773. É, pessoal, essas datas aí ninguém decora não, tá? Que é muita, muita data, né? Muita coisa aí para colocar na cabeça. Ninguém decora data, né, gente? Claro que tem as mais relevantes, aí a gente precisa aprender, mas, no geral, não. Então, o curso de trabalho publicou no seu livro, tá? O Tratado Químico sobre o ar e o fogo, né? Em 1777. Aí ele perdeu parte da fama para Joseph Priestley, que descobriu independentemente o oxigênio, né, em 74. Então, o primeiro que descobriu foi o Priestley, né? Chile quis também estudar esse oxigênio também. Ele, em 72, impregnou a água com gás carbônico e assim criando a origem do refrigerante. O seu panfleto, que era as formas de saturação de água com ar, estava presente nas garrafas americanas e também nas bebidas carbonatadas, né? Ele foi, ele deu uma contribuição importante, porque ele foi o primeiro a isolar muitos gás comuns, incluindo o oxigênio, né? Além disso, ele descobriu algumas fotossínteses essenciais, né? Então, também deu as suas contribuições aí, ao longo da história da ciência. Aí a gente chega na parte que Lavoisier detona a teoria, essa teoria do flogístico, né? O homem que finalmente resolveu o problema rejeitando essa teoria foi Lavoisier, certo? Ele foi, certamente, foi certamente uma grande perda para a comunidade científica, o fato dele ter sido morto, né? Na guilhotina. Ele foi morto na guilhotina em 1794, né? Durante o reinado do terror, tá? A Revolução Francesa, né? Correu o seu óbito. Lavoisier derruba essa teoria do flogístico, pois, através de suas experiências, foi mostrado que o ar, ele contém 20% algo em torno, né? De 20% de oxigênio, algo em torno mesmo. Nesse tempo, ele provou que era 20%. Hoje, a gente já sabe que é algo em torno de 20,95%. Um pouco mais preciso, né? Que é utilizado na combustão justamente com o material combustível, ou seja, não há matéria flogística. Apenas oxigênio envolvido na reação que havia, né? Então, ficou provado também o papel do oxigênio na respiração, né? Nas suas ideias, né? Aqui, só pra frisar essa relação de estar em Lavoisier em relação ao flogístico, né? Tinha oxigênio, né? Lavoisier conseguiu provar essa ideia. em relação a Lavoisier, dando mais informações, pessoal, ele realizou várias experiências, não apenas produzindo água, mas também investigando a ação precisa dos ácidos sobre os metais, também a produção durante essas últimas experiências de ar inflamável. Uma vez realizado esse reconhecimento, uma porção de reações químicas podia agora ser explicada de modo mais eficaz, e isso se aplicava especialmente no caso de reações que envolviam ácidos que atuavam sobre os metais, né? E ele mostrou também, pessoal, que o oxigênio e também o hidrogênio realizavam cada qual, cada qual uma parte, e foi capaz de formular uma máquina totalmente nova, sem invocar o elemento fogo, né? Usado no flogístico, né? Ainda em relação a Lavoisier, ele atuou na química moderna, pai da química, né? No século XVIII, o século do iluminismo, a química, ela tem a sua certidão de nascimento na era da revolução industrial, e é onde o capitalismo, ele começa a andar e assim esse tecnológico se expõe. Contudo, alguns historiadores da época, eles conclamaram Antoine Laurent Lavoisier, esse nome completo, como pai da química moderna, mas não eram todos os, não eram todas as pessoas da época que aceitavam isso, não, tá? Alguns discordavam dessa denominação da Lavoisier como pai da química moderna, né? Aí, frisando essa parte pessoal de experiências que ele fez, ele realizou uma série de experiências, né? Em recipientes fechados. A finalidade era que não entrasse, nem escapasse nada do sistema em estudo, né? Por isso, era fechado. E efetuou pesagens com balanços mais precisas do que as dos cientistas anteriores, né? Ele também deu essa contribuição em relação às balanças. Então, ele afirmava que no interior de um recipiente fechado, a massa total não varia. Quaisquer que sejam as transformações que vinham a ocorrer. A sua lei também tem uma outra enunciada. A soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Ou ainda uma frase bastante conhecida, né? Essa frase ela é conhecida também por pessoas de todas as áreas, né? E diz o seguinte, que na natureza nada se perde, nada se cria. A matéria apenas se transforma. Muito conhecida essa frase. E foi justamente, pessoal, nessa época foi justamente nessa época que a química se desenvolveu como ciência, né? Compreendendo a natureza das reações químicas. aqui a gente tem o tratado elementar de química, né? É o famoso tratado elementar de química, o qual com sua clareza e abrangência popularizou as novas ideias. A era moderna da química tinha afinal amanhecido com esse tratado. Agora temos aqui a Marie, Marie-Anne Peretti, contribuiu significativamente para a compreensão da química no século XVIII. Ela casou-se com Lavoisier, né? Aos 13 anos de idade e foi sua colaboradora e assistente principal do laboratório durante 23 anos. Aí, naquele tempo, ela estudou com o pintor David, né? O qual aprendeu desenho e pintura, né? latim também em inglês, né? O pessoal, naquele tempo, aprendeu muitas coisas. As suas habilidades como ilustradora estão nas 13 páginas de desenhos contidos no tratado elementar de química, né? Esse tratado era assinado, né? Por Lavoisier. E como ela tinha uma capacidade imensa de traduzir, ajudou bastante seu esposo, né? Seu marido. Depois que Lavoisier faleceu, ela acabou casando com outra pessoa, né? O conde com o foge. E o casamento, ele não durou muitos anos, né? Ele foi logo interrompido. Durante 25 anos seguintes, até a sua morte, sua casa foi um lugar de encontros de famosos cientistas. Este é outro sinal de que a obra de Lavoisier foi talvez uma obra de conjunto do matrimônio, né? E após a morte do Lavoisier, ela se encarregou da edição dos dois volumes de suas obras póstricas, né? Que era chamada de Memórias de Química, né? Não há menor dúvida de que era ajudante de Lavoisier. Muitos, na época, discordavam, né? Mas ela era ajudante dele. Outro importante cientista da época, né? Foi Bertoletti. Ele colaborou, pessoal, também com Lavoisier, né? Na elaboração de uma nova nomenclatura química. A sua capacidade intelectual, ele doutorou-se em medicina pela Universidade de Tore em 1770. dois anos depois, ele foi para Paris, onde conviveu com os mais famosos químicos da época. Em 1803, publicou o Ensaio da Estática Química, no qual ele apresentou sua nova teoria das combinações químicas, né? Além da sua efetiva participação no estabelecimento de uma nova nomenclatura química e da teoria das combinações, né? Deve-se a ele várias observações importantes sobre o próprio amoníaco, o ácido cianídrico e os hipocloritos, né? Graças às suas experiências, foi produzido na indústria o uso do cloro como descorante, né? Ele também descobriu o clorato de potássio e suas aplicações no preparo da pólvora e dos fogos de artifício. Pessoal, aí basicamente é o resumão dessa parte desse contexto histórico e dessa revolução científica aí do século XVI ao XVIII, né, pessoal? Como vocês podem ver muita coisa, muita informação. é muita leitura para entender todos esses acontecimentos, né? Cada período, cada século, por isso que a atividade escolhida aí foi uma resenha, né? Saber, pessoal, diferenciar resenha de resumo, tá, gente? Em relação a essa atividade aí, também já recebi várias. Eu acho que as pessoas estão fazendo atividades que elas julgam mais fáceis, né? Não confunda, gente, é... Ah, a professora passou uma resenha, eu vou fazer um resumo em um básico. Não, tem que ir à resenha, tem que fazer também uma crítica, né, pessoal? daquele texto lido, viu? Não só simplesmente você pegar aqueles fragmentos ali do material que eu mandei para vocês e escrever, né, digitar e mandar, não, viu, gente? Tem que ler e tem que procurar fazer alguma espécie de crítica, né? Porque a resenha é mais crítica que o resumo, né? Alguma dúvida, gente? Tá chato, pessoal? Então, funciona, né? Pessoal, essa historinha aqui tem que contar mesmo, gente, é a história daqui, né? Não pode fugir, não. Essa parte da... da evolução é a parte bem extensa, né? Bem extensa. Até falo para vocês se vocês quiserem também fazer uma pesquisa de outros materiais também, fora os que eu já coloquei na plataforma, porque tem muita coisa, gente. De refrizo, tem muita coisa. Tá ok, Micael, tá ok. Depois você pegar o restante da aula. Pessoal, tem muita coisa que vocês podem estar pesquisando também, outros materiais. a gente coloca um material como base, mas tem muita coisa para ler, né? Aqui é só um resumo. O que eu coloquei é um material de apoio, mas vocês podem pesquisar outros. Fiquem à vontade de pesquisarem outros materiais. Vocês vão achar vários materiais em relação a esse tema. Muita coisa. Vão achar muitos artigos, tem muito artigo, tem muita dissertação, muita tese em relação a isso, viu? Muita coisa mesmo. Antes de entrar aqui nessa parte aqui da última unidade, pessoal, só um instante aqui. tem muito material também em relação a essa parte do surgimento da química, né? Ainda mais aqui no Brasil, né, pessoal? Vocês têm uma ideia? Aqui é uma dissertação de mestrado, né? Onde o autor faz uma análise sobre a historiografia da química no Brasil em periódicos. Olha só, ele faz essa investigação compreendendo esses anos aqui, de 1964 e 2004. Olha só, uma acertação de 111 páginas, né? Muita coisa boa para ler aqui em relação a essa parte de essa unidade 4 também. Que está na plataforma também. Então, tenta, não sei que às vezes, tenta pegar as principais partes, olhando os principais tópicos para poder fazer a atividade que foi passada nessa unidade 4, tá? Tem artigos mais curtos, pessoal, em relação a essa história da química brasileira. Claro que tem artigos bem mais curtos. Esse, por exemplo, eu vou abrir aqui nesse formato. Realmente é uma breve história, é um artigo que eu vou, que eu até me basei para fazer esses slides, né? Ele fala só brevemente dos principais fatos que ocorreram dentro dessa história química brasileira, né? Essa parte da criação das universidades, né? Como eram as aulas de química, né? Ao longo da história. Olha a informação que ele mesmo cita, né? Que essas aulas de química, elas começaram a ser ministradas na Academia Real Militar, em 23 de abril de 1811, né, pessoal? Como está aqui colocado, 23 de abril de 1811, né? Cita a própria chegada da família real, né? Os primeiros cursos de química, né? Então, esse material eu coloquei para vocês, e eu até gostaria que vocês lessem ele todo, né? A dissertação, eu sei que não tem como vocês lerem 111 páginas, né? Essa parte de história. Está muito história mesmo aquela dissertação, mas esse artigo que eu coloquei para vocês, é interessante que vocês leiam ele todo, tá, gente? Procurem ler ele todo. Porque a parte da dissertação está mais fundamentada, né? Então, é preferível que vocês leiam mesmo esse artigo aqui completo. tem essa aqui, esse material aqui. Estou mostrando aqui, pessoal, mas esse material está na plataforma, tá? Não sei se alguém já viu. Ah, não, aqui é o mesmo material. Tinha colocado com outro nome. Alguém já chegou a ler, pessoal, essa parte aí? Esse é outro material também, pessoal. Já leu, né, Vinícius? Beleza, maravilha. Tem também esse material que ele refere o quê? Um olhar sobre a história da química no Brasil. É um material de 11 páginas, também dá para aprofundar, ler, ler até mais de uma vez, gente, para poder entender por que eu digo isso, pessoal. Porque a atividade que eu estou passando aqui, que é a atividade, a última atividade, né, que é a atividade 3, eu peço que vocês elaborem questões, né, mas não é qualquer questão, gente. São cinco questões. Tente fundamentar bem essas questões, tanto a pergunta como a resposta, né? Questões bem fundamentadas mesmo, bem elaboradas, pessoal. Não é perguntas simples, né? Não seja muito simples na hora de elaborar, não. Por isso que é preciso fazer uma leitura aprofundada para poder fazer a atividade. Porque essa atividade de elaborar esses questionamentos, né, bem fundamentados, com perguntas e respostas, tem que estar, ela vale cinco pontos, né, gente? Cinco pontos, né? Cada questão é um ponto. Então, tem que fundamentar bem na elaboração e também nas respostas, né, desses questionamentos, tá bom? Então, para isso, tem que ler esses materiais do que eu estou mostrando para vocês. Tem que ler esses materiais. Não tem como criar uma questão, é, fazendo leitura por cima. Pelo menos esses, esses materiais mais curto, cabe, vocês leem completo, tá? Façam isso, que vocês tirem, tiro com certeza a nota máxima, né? Que é o que vocês querem, é o que vocês precisam para passar. Então, vamos aqui voltar para essa parte da da unidade quatro, né? Unidade quatro. Que a unidade quatro, ela contempla esse surgimento das principais áreas da química e também a história da química no Brasil. Então, é, como podemos perceber, pessoal, de maneira geral, percebe, né? A química, ela existe em tudo. E nos cercam, né? E a importância de se conhecer a química e de se aplicar esses conceitos, né, químicos em diversas áreas, faz com que existam diferentes campos de estudo. Dentro da própria química, existem diferentes campos de estudo. E, na verdade, a química, ela é, frequentemente, pessoal, estudada para que os cientistas, eles possam entender melhor seu próprio campo de pesquisa, né? E existe diferentes ramos da química, né? Que ramos são esses, né? Então, ela tem a química analítica, né? Que é a análise de substâncias, tem a bioquímica, a biotecnologia, né? Também está ligada. A química inorgânica, orgânica, fisicoquímica, a gente vê mais essa parte no ensino médio, né, pessoal? Vocês viram isso no ensino médio. Essa parte de analítica, né? O profissional, ele é destinado à análise em laboratório. Ele é denominado de químico analítico. E a analítica, ela tem duas subdivisões, a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa destina à análise das substâncias que se fazem presentes em uma mistura. E a quantitativa, ela determina o que é a quantidade específica de cada substância em meio ao processo, certo? Aí, essas divisões da química, né, a química, a química orgânica, né, ela, a maior e mais sistematicária da química é também conhecida como química do carbono. Ela tem essa denominação química orgânica como a química dos compostos do carbono. Essa denominação parte, o quê? Do objeto de estudo dessa ciência, né, e os compostos derivados desse elemento carbono, né, que tem esse símbolo aí, de acordo com como vocês estão observando. E estima-se que sejam conhecidos, pessoal, cerca de 12 milhões de compostos químicos, dentre eles, a gente tem 90% são orgânicos, razão pela qual se aplica a tamanha abrangência dessa química orgânica. Então, tem muito composto, a química orgânica bem baixa, uma diversidade muito grande de compostos, né, compostos químicos. E a química inorgânica? A química inorgânica, ela atua no estudo de substâncias inorgânicas, né, como os minerais, os próprios sais, silicatos. Ela também, ela abrange um vasto campo, né, com exceção desses compostos derivados do carbono. Tem a fisicoquímica, né, que o pessoal acha a parte mais difícil de se compreender, porque a parte de cálculo, né, o pessoal realmente é a disciplina mais temerosa pelos estudantes, né, por conta desses cálculos matemáticos e físicos que também estão atrelados à química. Essa área, ela é, ela é reservada ao estudo das reações químicas, ela trata dos mecanismos e também explicações para a ocorrência de fenômenos físicos e químicos relacionados aos elementos. E nesse contexto, aborda-se o que? As propriedades e comportamento das substâncias em meio aos processos. E aqui, só mostrando aqui, pessoal, que eu estava mostrando anteriormente, é o artigo básico, eu tirei algumas informações dentro dessa aula, né, que é a parte da, que é a parte da breve história da química brasileira, né, um artigo pequeno, quatro páginas, dá para ler rapidinho. E dá para conseguir elaborar algumas questões aí fundamentadas, né, quando vocês foram ler. Então, como é que a aventura da química começa no Brasil, pessoal? Ela começa com a criação do Laboratório Químico Prático, lá no Rio de Janeiro. Esse fato ocorreu em 1802, entre 1802 e 1819, né, cujo propósito era o quê? Era o desenvolvimento de pesquisas químicas com a finalidade comercial, né, eu só queria mais essa parte capitalista. Aí tem o advento da criação dos cursos de química, um dos primeiros cursos de química surgiram no Brasil no início da década de 1910. O primeiro curso foi o curso de química industrial no nível técnico, né, no Paquense Colégio, que quatro anos depois, em 1915, se tornou curso de nível superior. Inicialmente foi técnico e posteriormente foi posterior, quatro anos depois, né. Nesse mesmo ano também foi criada a Escola Superior de Química, né, da Escola de Oswaldo Cruz, né, mas a explosão dos cursos regulares de química só viria a ocorrer a partir do artigo Façamos Químicos, né, importante também vocês leem esse artigo aí, pessoal, Façamos Químicos. As disciplinas de química, elas eram ensinadas nas escolas superiores de agricultura e também de medicina veterinária. Foi fundada em Pernambuco em 1912, né, por monges beneditinos, né, e os currículos dessas escolas tinham forte conteúdo de química. Próximos, próximo ao modelo pedagógico, alemão, né, da química, agricultura de Justus Libre, né, essas escolas em 1967 se transformaram na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, que é uma universidade bastante conhecida, né, e muito conceituada atualmente. Talvez seja esta uma das razões pelas quais tantos agrônomos tiveram e tem grande destaque na ciência química brasileira, né, realmente dão muitas contribuições. a fundação da Sociedade Brasileira de Química, né, que é a SBQ, em 1977, durante a reunião no Alto da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele fecha o ciclo da história da química no Brasil. a partir da refundação da SBQ, cuja origem remonta ao ano de 1922, o mesmo ano da Semana de Arte Moderna e da fundação do Partido Comunista Brasileiro. E aí é iniciado um novo ciclo. O tanto de fatos que ocorreram, né, pessoal? Muita coisa ocorrendo, muita coisa. Aí, esse trecho aqui, eu vou fazer uma abordagem um pouco de a importância da química, né, de maneira geral, né? Só tomar mais aqui, uma água. Coloquei algumas informações aqui, pessoal, né, que, como bem sabemos, a química, ela presta uma contribuição essencial à humanidade, né, com alimentos, né, medicamentos, roupa, própria moradia, energia, matéria-prima, transporte, comunicação, é vasta, é muito vasta, é imensa, é imensa mesmo, pessoal, de verdade, a contribuição da química, né, na sociedade, na humanidade. Ela fornece ainda materiais para física, para indústria, modelos e substratos para biologia, farmacologia, propriedades e procedimentos para outras ciências e também tecnologias, né? E também, pessoal, graças à química no mundo, o nosso mundo é citando o quê? Um lugar mais confortável para se viver, como, por exemplo, nossos carros, carros, casas, roupas, transbordam criatividade química. O nosso futuro energético dependerá da química, assim como atingir um dos objetivos do milênio, que é prover água, certo? Ter água, né, prover água e saneamento básico, seguros para toda a humanidade, né? Olha só que a química é essencial, né, gente? E um mundo, pessoal, sem química, finalizou assim, dizendo que um mundo sem química seria um mundo sem materiais sintéticos e isso significa sem telefones, sem computadores, sem cinema, né? Seria um mundo sem aspirina ou detergente, shampoo ou pasta de dente, sem cosméticos, contraceptivos ou papel e assim sem jornal ou livros, colas ou tintas. Enfim, pessoal, sem desenvolvimento proporcionado pela ciência química, a vida hoje seria o quê? Chata, curta, dolorida, certo? Então, a química é essencial para a humanidade, né, pessoal? Então, pessoal, eu encerro aqui essa parte de surgimento, como eu falei para vocês, tem muita coisa para ler, né? Isso foi de maneira geral essa parte de contribuição química, né? E eu acredito que, eu acredito que todos vocês saibam dessas contribuições, né, gente? a importância dessa, da química para o mundo, para a sociedade, né? De maneira geral, volto a frisar aqui, essa unidade, essa unidade quatro, né, ela contempla outros aspectos também. Eu só fiz aqui um resumo, né, que é, como se fala, às vezes, é um resumo do resumo, dentro da história da química, como é muito ampla, muito extensa, aqui é apenas um resumo do resumo do resumo. Claro que é muito mais do que isso, né, gente? Muito mais do que isso. Pessoal, alguma dúvida aí? Vamos lá. Antes de eu entrar nas atividades, dar uma reforçada de novo aí. Eu não quero que fique dúvida de nada também em relação às atividades, quando eu chegava aqui na parte, tá? Outra coisa, pessoal, também, se vocês julgarem, né, é a necessidade de marcarmos uma aula, outra aula, né? Fique à vontade também, pessoal. O que vocês dizem? é até interessante, gente, é uma aula perto da prova, eu também concordo, porque vocês já vão ter lido muita coisa, né, até lá, né? Ah, uma coisa que eu vou dizer para vocês, esse material aqui, eu vou disponibilizar, né, os slides. Gente, tudo que eu falei aqui, juntando com as leituras, vamos fazer aqui, essa aula aqui já tem várias questões na prova, então vocês vão pegar esses slides, esse resumo, que é o resumo, né, o slide, e vocês vão ler esses slides bastante, que também tem muita coisa aqui que vai estar na prova, muita coisa interessante, pessoal. Vamos supor que não tenha uma outra aula, né, vamos supor que não tenha, né, uma outra aula. Esses slides aqui que vocês vão receber vai ser suporte para vocês, vocês já vão ter que se utilizar, vão ter que fazer a leitura toda deles, né, até porque também, gente, vocês vão ter a gravação da aula, né, vocês vão ter a gravação da aula, mas podemos sim marcar, caso seja necessário, uma aula posterior em relação a isso, mas eu repito vocês, gente, tem que ler os materiais, pessoal. Vou sim, eu vou disponibilizar os slides, eu vou colocar no, vou colocar na plataforma, tá, gente, nos polos, aí vocês vão ver, porque, e também vocês vão ter a aula, né, gente, a aula gravada, essa aula aqui vocês vão assistir de novo, né, mas a história da química que vocês viram aqui é muito interessante, né, gente, claro que tem aquela parte mais teórica, mais incisiva, né, que fica até, que às vezes a gente fica até com sono, né, eu acredito que vocês ficaram com sono na evolução científica, mas é interessante, pessoal, é muito agradável as leituras de história da química, eu acho muito agradável as leituras, vocês também vão gostar, quando tiveram lendo os textos, né, gente. Então, continuando aqui, pessoal, pessoal, eu acabei falando do fórum, né, no decorrer da aula, aí eu pergunto de novo, gente, dúvidas, eu quero que essa aula seja a mais esclarecedora possível, pessoal, a mais esclarecedora possível. O fórum, né, que é em relação ao livro, né, do capítulo 1, do História da Química de Bernabidal, pessoal, não tem para onde correr, gente, é ler o capítulo 1 inteiro, gente, para poder formular um questionamento bom para esses fóruns, tá? A gente procura ler mesmo, porque, para fundamentar, né, gente, esse fórum 1 é 5 pontos, o fórum 2 é 5 pontos também, vamos ganhar essa pontuação, vamos fechar essa pontuação, colocando uma resposta fundamentada, né, capacidade total para isso vocês têm, né, pessoal, competência de sobra vocês têm, né, eu ouvi falar muito bem de vocês, eles são muito dedicados, né, não é verdade? Cadê vocês, hein? É, a gente tenta, né? É, tem que tentar, é ler, né, gente? Ó, e o fórum 1, de novo, né, o fórum 2 também, que é para essa parte da origem geográfica, bem no começo do capítulo 2, e o segundo item, você vai citar as teorias relacionadas à condição da matéria na alquimia, né, segundo ele, né, como é que ele explica essas teorias aí, né? Procure formular essas questões bem direitinho, pessoal, vocês conseguem. Aqui, pessoal, essa atividade 1, né, que é a atividade prática, que ela vai, essa atividade, gente, vale 4 pontos, né, que vai somar com os 6 pontos da prova, gente, 6 pontos. Então, o que eu propus aqui para vocês? Construa, né, a construção de um material didático, podendo ser um vídeo, podendo ser história em quadrinhos, ou então algum jogo para divulgar um momento específico da história da química. Eu tenho aqui esse texto, a história da química de maneira divertida. Deixa eu pegar aqui esse texto. Vamos folhear junto aqui. Pessoal, dentro da química, dentro dessa evolução histórica, tem vários fatos que vocês podem estar citando, né? Até exemplos de história em quadrinhos, você encontra também... Acho que eu peguei o texto errado, deixa eu ver. Ah, não, tá certo. Você fazendo uma pesquisa, você encontra muito material para você se basear. Aqui é uma unidade didática de 2016, né? Peguei esse material para vocês tomarem como base, mas tem, como eu falei, tem muita coisa que vocês podem pesquisar. Então, eu não coloquei tudo que vocês vão pesquisar na plataforma, até para vocês aguçar a curiosidade de pesquisar outras coisas também. correr atrás de outras informações, né, pessoal? Então, aqui... foi o material que foi apresentado, pessoal, no... ao Programa de Desenvolvimento Educacional, né? Lá do governo do Paranel, eu achei muito interessante esse material, por isso eu coloquei para vocês. Fala dessa parte de produção de material, né? Fala da importância da história da química, a gente já sabe, né? Em relação à aula da hoje, é muito importante estudar a história da química. A leitura também vai ajudar muito. Aqui é uma produção, ó, olha o que ele fez aqui, né? Uma charge, né? O verdadeiro significado das coisas encontradas ao se dizer as mesmas coisas com outras palavras, né? Era só brincadeirinha, né? Agora, sim, vocês podem... vocês podem produzir algum slide interativo, histórias em quadrinhos, tem também jogos em relação a esse material, né? Eu queria que vocês pudessem usar, pessoal, é a criatividade de vocês. aguçar a criatividade de vocês mesmo. Alguém já tem alguma ideia do que vai fazer? Eu quero ouvir vocês agora, pessoal, nesse momento. Eu falei... até aqui, né? Eu não ia falar até às 10, né, gente? mas eu preparei uma aula de maneira geral, que eu pudesse abordar as coisas e que essas coisas que eu abordasse fossem compreensíveis, desse para vocês entenderem um pouco o que cada unidade representa. Aí eu pergunto a vocês, eu fiz a abordagem das quatro unidades nessa aula, vocês entenderam essas unidades? Essa pergunta, né, essa resposta de vocês é importante eu saber, gente, esse momento sim de agora. Porque foi quatro unidades, claro, de maneira resumida, mas o que eu queria que vocês entendessem que compreendia essas quatro, né? Claro que não tem como também, né? É entender tudo, né? Até porque chega um ponto de uma aula longa, né, gente, que as coisas não entram mais na cabeça da gente. É justamente, Bruno, é justamente isso, é muita coisa para processar, eu entendo. Eu pergunto e mais de maneira geral mesmo. Vocês entenderam a finalidade da disciplina, né, gente? O propósito da disciplina, porque às vezes, é, pessoal, alguns alunos, né, eu não estou citando o caso de vocês, ah, a disciplina é optativa, né? Às vezes, o aluno não dá muita importância para aquela disciplina, por ela ser optativa, né? Mesmo que vocês precisem desses créditos, né, para se formarem, né, para ter o diploma, às vezes o aluno não dá aquela importância, né, não lê, não procura, né? Não aguça a criatividade de pesquisar os materiais, né? É por isso que eu queria saber se nesse primeiro momento desse aula foi compreensível, né? E também eu coloquei esses materiais já tem um bom tempo já na plataforma. Já tem um bom tempo. Eu acho que foi do mês passado, não foi nem nesse mês de novembro, não. Já tem um tempo bom, né? Justamente para você já ir pegando alguma coisa e já ver para tentar entender, né? Muito texto para ler. Aí eu preciso que vocês me dêem essa devolutiva aí da aula de hoje. Liga esses microfones, pessoal. Acho que a maioria é tímida. É tímida, é. Bruno, você é da onde mesmo difícil a pergunta e qual o polo? O que? Eu não entendi. Qual polo você é? De qual polo? Ciência da natureza, tipo, eu estou na... Ah, o Polo, é tipo... Eu esqueço, não é meio complicado lembrar, é tanta coisa para fazer. A cidade. É de boa. Eu sou de Timões aqui. Ah, pois é. Eu sou de Timões. Eu lembrei, que eu pensei que eu tinha te perguntado, é porque eu estou até achando, gente, muita gente na aula. Eu cheguei no momento que eu vi se foi em dois alunos que eu estou aqui com outro contador, porque eu estou... Estava aceitando, né? Os alunos por esse outro computador. Muitos alunos. Eu não imaginava ter essa quantidade grande de alunos, não. Eu pensava que ia ser uma quantidade menor. Mas tem muita gente. Eu gostei. Muita gente assistindo a aula, né? Muita gente se organizou para estar nesse momento aqui. Mas vamos, gente. Vamos conversar esse momento aqui, esse momento de... do depois, né? Otacílio? Boa noite, professora. Boa noite. Da onde? Estava pensando em algo em relação ao trabalho. Esse primeiro? Estava pensando em alguma coisa, alguma arte. Tipo o quê? O que é? Tipo algo artesanal. Só que eu fico um pouco na dúvida quantos períodos eu precisaria representar. eu sei. Tenta fazer... esse período de alquimia. Se eu fizesse um objeto dele, mais alguns de outros períodos, eu fico na dúvida de quantos seriam necessários. para não ficar também confuso, pega um período. Quer falar sobre alquimia? Vai fazer alguma coisa sobre alquimia? Faz só sobre alquimia. Escolha um fato histórico. No caso, você está escolhendo alquimia. Não mistura muita coisa para não embaralhar muito, tá? Ah, certo. Exatamente essa dúvida. Você poderia fazer só sobre o período ou se tem que ser... Ah, tá. Na verdade, o que eu estou propondo, né? Que você escolha um fato histórico, né? São vários, né? Como a gente bem sabe. São vários fatos. Não precisa colocar vários fatos. Agora, você pega aquele fato que você escolheu e tenta usar a criatividade em relação a ele. Pronto. Então, se eu pegasse... Um exemplo. Um exemplo aqui. Você pode colocar ou fazer um resultado. Você vai criar alguma história em quadrinho. em relação a quimia. Se tu pesquisar isso, já pesquisa, material esse tipo, tu vai achar muita coisa. Tu já fez? Estou trabalhando isso. Não, pois faz. Se tu fizer essa pesquisa depois, você vai ver que você vai achar muita coisa. Aí já vai aguçar a tua imaginação, né? Ah, certo. Tem muita coisa. Tu pode fazer alguma coisa em relação à própria descoberta do fogo. Dando um exemplo aqui, né? Hum. Outra coisa em relação ao fato histórico, né? O Lavoisier, lá nos seus experimentos, na balança. Pode fazer uma brincadeirinha. Eu sinto muito histórias em quadrinhos que a gente vê muita coisa relacionando as histórias em quadrinhos. Aqui nesse material, gente, tem uma... Um vídeo, né? Você pode criar um vídeo também. Você pode fazer... Não sei se vocês já fizeram algum vídeo. Vocês já fizeram algum vídeo? Tipo... Você pode criar um vídeo no PowerPoint e converter. Tem como também fazer isso? Ah, certo. Tem. Aqui, sombra. Pronto. Agora é seu. Temos, ó. Esse material aqui, ele dá muitas ideias. Por isso que eu coloquei ele. Só que tem muita coisa em relação a isso também. Eu coloquei algumas coisas na plataforma, mas eu também quero que vocês pesquisem outras coisas também para aguçar esse... Essa cientificidade, né? Você buscar outros conhecimentos também. Não só se basear só por aquele material que eu coloquei para vocês. Entende? Entendo. Mas esse material aqui é bom. Dá para ajudar bastante. Mas essa tua ideia aí é boa. Pode... Agora eu te digo que se quiser fazer sobre alquimia, faz. Mas tem muitas outras coisas também. Mas faz sobre alquimia. Só não mistura muito. É só uma ideia que passou pela cabeça, entendeu? Que eu estava na dúvida em relação a... Se precisava representar uma época só, várias épicas. Aí realmente esclareceu. É, agora sim. Fazer muita coisa com essa aí. Fazer as interligações também fica interessante, né? Eu falo alquimia porque tem muita coisa para falar de alquimia. Faltar assim. É, porque foi o primo mais recente que a gente comentou. Então... Dá para falar muita coisa de alquimia. Dá para dar certo. E aí, pessoal? Mais outra pessoa aí que quer falar também? Eu quero escutar vocês, gente. São precisamente nove e dez. O que vocês ainda dizem? Uma coisa interessante também, eu passo no bim aqui. Eu lembrei que eu já vi muitas tabelas periódicas interativas, né? Vocês podem ler dentro da história da química, as criações, né? Como esses elementos foram encontrados. Tem muita coisa, você pode ver, muita coisa. A gente pensa que é uma coisa complicada, mas não é, não. Por isso que eu coloquei como uma atividade prática, tá? Sem dar distância, né? Tem muita coisa esse material. Você passa no ele, depois vocês vêm com calma. Porque eu acredito que a maioria de vocês estão pelo celular, né? Você chinala pelo celular, né? É, pelo menos aqui estou com o celular. Eu sei. Quando a gente vai pelo computador é melhor, porque aí fica mais amplo, né? Olha só aqui, ó. Aqui é um dominó químico, é um jogo, né? É um material didático. Tá vendo? É. É um dominó químico que eu estou mostrando aqui. É muita coisa, né, gente? Muita coisa. Bastante coisa. Vamos lá, pessoal. Mais gente. Vamos lá, pessoas. Sinceramente, eu estou bugado. Como é que vai ser esse trabalho mesmo? Depois do... Ó, Bruno, tem que ir olhar esse material. Vai dar uma ajuda baixando. Quando tu olhar esse material, tu vai caçar outras coisas, tu vai ter outras ideias. Ó, tu falou bem de alquimia. Faz alquimia também. Não, é que eu tinha estudado muita história. E, digamos assim, quando eu descobri o que era alquimia, aí tem muita história envolvida. Aí, para mim, é fácil lembrar. Não sei. Pode dizer assim, a senhora está... tem que estar com... consegue enxergar pela câmera do telefone? Aqui? Espera aí. Bota aí, que eu vou. Estou te vendo. Sei. Tem um filme que, digamos assim, que eu até recomendo para o povo, mas raramente dá para ver, as pessoas têm que se saco para ver. Que, digamos assim, apesar de alguns terem uma história muito boa ou terem a ver, ninguém nem liga. Por exemplo, já ouvi falar no filme chamado Anjos e Demônios, de 2010? Já. Já ouvi. Não assisti, mas só ouvi falar. Não assisti ele, mas eu já ouvi falar. Na verdade, ele faz parte de uma trilogia e, digamos assim, um filme é mais interessante que o outro. Eu sei, é um conjunto de filmes, né? É um conjunto pequeno, mas, bom, e o legal é que ele incorpora um monte de história real. Pega esse link desse filme aí e bota aí no chat. É bom para o pessoal também. Você tem ele aí? É, o link não. Eu só sei o nome. Eu geralmente eu baixo os filmes. Pesquisa aí o nome dele aí rapidamente na internet e coloca aí no chat o pessoal. Quando eu coloco só o nome? O pessoal pesquisa, né? Ajuda também. A gente, a professora acaba aprendendo também com os alunos, né? Elas têm formação, eu não sabia. Você já passou uma coisa importante. Coloca para todo mundo. Ajuda todo mundo, né? Não sei. Não, é para quem gosta de história, ciência, um pouco de tudo assim, é bom. Mano, como não é uma coisa longa, como você disse, dá para ver rápido, não é verdade? Dá para ver rápido. É, depende do filme. Coloca bem o nome direitinho aí no chat, tá bom? Aí o pessoal se interessar, quiser ver. Tá, é tipo, eu vou botar o nome da trilogia e quem quiser assistir, assiste. Ah, tá bom. Fica a sugestão. Fica a sugestão, ótimo, maravilha. Mais alguém, pessoal? Cadê o pessoal de... Oi, professora. Vamos dar uma boa noite aí para a Câmara do Buriti. Cadê o pessoal? Antes disso, Fabrício, à vontade. Não, pode falar, professora. Não, eu estava só tentando aqui chamar o povo para falar. É porque essa questão do alquimia, como é? De... Que a gente falou sobre alquimia, ela me traz umas lembranças, assim, alguns fatos da região aqui onde eu moro. Onde é? Você é de onde? Eu sou de Simões. Ah, Simões também. Que são uns fatos que ocorrem ou ocorreram, talvez vocês já tenham visto também, que é dos alquimistas da atualidade. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o alquimista da atualidade. Mas como assim? Sim, existem vertentes de alquimia que elas percorrem a atualidade. Veja, vou citar alguns exemplos. Casos aqui na minha cidade que a pessoa se cortava e era um corte profundo, sangrava horrores. O que a pessoa fazia? Os alquimistas tacavam pó de café para estancar o sangramento. Olha a coragem. Outro. O único que eles cortavam eu não entendi essa ousadia. Não, eles não se cortavam. Por um acaso, um acidente. Aí acontecia que a pessoa se cortava, aí outra, taca pó de café que vai estancar o sangramento. Isso aí me faz lembrar da medicina popular. medicina alternativa. O pessoal usa muito as coisas do mato. Sim, são evidências anedóticas que não tem nada a ver com ciência, que não tem nada a ver com química. Outro exemplo é... Fabrício é assim, ó, Fabrício. Alguém usou alguma coisa, deu certo, aí repassa para todo mundo usar. É, trata como... é cientista científica mesmo, né? Aí, professora, tem outro exemplo que eu já ouvi falar aqui na minha cidade, que é você cortar as meninas. Cortarem os cabelos em... quando a lua está em uma fase específica. Ah, corta lá que vai crescer mais rápido, vai? Corta nisso. É, eu acho que você está falando uma coisa interessante, né? Tem umas alquimias atuais que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, uma bem recente é curar covid com fumaça de solda. Vai lá, tenta curar. Não vai dar certo. Não dá. Pode parecer um absurdo. É o conhecimento popular, né? A sabedoria popular, o pessoal chama. É muita coragem para pouca noção, professora. Engraçado, você falou da covid, o pessoal criou várias medicações, né? Criou? Olha, tem alquimista que tenta curar covid com remédio que não tem nada a ver. Tem essas coisas, existem. O pessoal dos simões aí, eles são bem, né? O pessoal dos simões aí gosta dessas coisas. Mas essa questão da lua, do cabelo, eu já conhecia, né? Já conhecia. Eu já tinha ouvido falar, né? Mais alguém, pessoal? Pessoal, estão me ouvindo? Estava sim, professora. Olha, porque eu tomei um susto. Agora só sobrou os tígitos. Eu pensei que era internet, estava ruim. A gente que eu esqueça, professora, eu estou do Buriti do Lopes, do campus Buriti do Lopes, tá? Ah, tá, eu pensei que era de Simões, eu tinha entendido Simões. Ah, não, foi outros dois que falaram Simões. Eu sou Buriti do Lopes, não tinha falado ainda. Eu tô achando... Não, era o Benício, era o Benício, eu tava confundindo. Ah, Eu sou o Otacílio, o Pernambucano. É, ah, tá certo. A gente acabou me confundindo. Me desculpa. É, pessoal, o Bruno, ele colocou aí a trilogia que ele falou, interessante. Curiosidade aí, aguçada, pode assistir o filme aí, gente, bacana. E aí, pessoal, mais algumas pessoas, cadê o pessoal de Canto do Buriti, Buriti dos Lopes, né? Onde mais, gente? Vamos ver. Simões é o que mais participou aqui, Simões. Inhuma, cadê a... O pessoal de Inhuma? Vamos dar uma boa noite aí pra todo mundo. Tem alguém de Inhuma aqui? Bora lá, Daniela, como é que... que foi o entendimento da aula? de Celi? Preste os seus esclarecimentos. Helena Carro, da onde é, Helena? Você da onde? Ah, eu também, eu também tava esquecendo, tem muita gente que às vezes não consegue, né, gente? O microfone ruim, né? A câmera ruim, o microfone ruim, né? Queria ouvir menos, mas alguns aí. É, Danilo, absorver tudo é... ainda é um pouco difícil, né? Que é muita informação também, né? Mas eu acredito, pessoal, que de maneira geral, deu pra entender, né, gente? De maneira geral? Eu só queria sair dessa aula hoje, pessoal, estarecendo todas as dúvidas em relação a atividades. Aí eu só... Mais uma vez, eu falei no início que eu coloquei as datas bem longas, né? Bem longas. Pode ser que esse prazo seja encurtado mais um pouco, gente. O que que eu recomendo? Gente, procurem fazer logo essas atividades. Não deixe por último, porque tem a prova, gente. Tem a prova. Aqui vocês... Só a prova é seis, né, pessoal? É seis. Não tem... Dá pra tirar a nota boa, porque a prova é essa aula que vocês acabaram de assistir. Não vou fazer diferente. Não vou fazer... É exatamente o que foi abordado, que foi explanado. Tem os materiais que vão ajudar de suporte, mas de maneira geral vai ser basicamente o que foi dito. na aula de hoje, né? Eu não vou fazer nada de diferente, né? Próprio... Ó, se vocês vão ler o capítulo um e o capítulo dois do livro que eu tô tomando como base, né? De Bernabidal. Esses dois capítulos vão dar um embasamento teórico tão grande quando vocês lerem que vocês vão ver após a leitura. Então, por isso que eu digo, tem que ler o capítulo do livro, gente. É ler. E não é grande. Não é grande. Dá pra ler até rápido. Muito rápido. O capítulo um, que ele fala dessa parte pré-histórica, e o capítulo dois mesmo é a alquimia, que é a filosofia experimental. Aí vai falar dessa origem, né? Essa origem da alquimia ocidental, essa parte geográfica que responde. Foram dois, gente. Aí, de cara, já concretiza aí o 10, né? Que é o que eu espero, né, pessoal? Todo mundo passando com nota 10, tá bom? É verdade? Com certeza. Conte com a gente. É porque, às vezes, a gente faz a explanação da aula, depois aparece uma pergunta no WhatsApp. Nenhuma coisa que poderia ter sido tirada no momento da aula, né? Por isso que eu deixei esse momento pra isso, né, pessoal? Essa conversa final pra não sair aqui com dúvida, né, gente? Se não quiserem falar, coloca no chat que a gente vê aqui. Pode colocar aí no chat. Não se acanhe, não, tá, gente? É que todo mundo aqui é... Estamos aqui, tá todo mundo pra aprender, né? Às vezes, a gente faz... Eu mesmo faço uma explanação de uma aula dessa, mas eu tô estudando também, aprendendo também. Todo mundo aqui tá aprendendo, né? Conhecimento aqui é... É adquirido a cada dia. Eu ainda aguardo aí alguém falar mais alguma coisa, porque eu queria não deixar dúvidas mesmo. eu até recebi... Eu até recebi... Eu digo isso que eu recebi uma resenha... Que o pessoal mesmo fez a questão de resumo, né? Veja exatamente o fundamento de uma resenha, né? Na resenha, você tem que colocar alguma crítica. Vamos pegar trechos do texto e colocar, né? Não é só isso, né? Tem que fazer aquela leitura crítica pra escrever umas palavras suas também, né? Benício Dias, aqui, ó. Relembrando que a realização do cronograma de estudo é importante para não atrapalhar o andamento das atividades. Os prazos de outras disciplinas. É, tem isso também. Eu não sei como é que tá os prazos, né? Das outras disciplinas. Eu tô falando que se puderem adiantar todas é melhor, né, gente? É questão de organização de vocês, porque um dia é um disciplina, outro dia é uma disciplina e tem aquelas atividades que têm que ser feitas, né? Cada professor quer receber a sua, né, gente? E vocês têm muitas disciplinas nesse período, né? Disciplinas teóricas, extensas, que eu já vi. Então, procurem se organizar pra poder cumprir o cronograma nas atividades, pra não precisar fazer um exame final. Acho que a história daqui se fizer a atividade direitinho, não vai precisar ir pra precisar ir pro final. Dá pra passar direto, certeza, certeza. A gente tem 39, 39 não, vamos dizer 37, que eu tô em duas, tô duas vezes aqui logada. Eu esperava mais pessoas, gente, falar, gente. Vamos perguntar, pessoal. Não vamos deixar só pro WhatsApp depois, não. eu não vi ninguém de Buruti dos Lopes. Tem alguém aqui? Eu não sei se falou. Professora, Buruti dos Lopes, eu falei. Ah, não, eu tô confundindo com... Eu acho que é Inuma. Tinha entrado uma pessoa de Inuma, só que ela já saiu. Tem muitos alunos nas turmas, gente. Muitos alunos mesmo. Tem mais de 15 alunos em cada turma. Muita gente. Tem alguns alunos que entraram logo, saíram, já entraram já no final. Josiel, agora vou falar os nomes. Josiel, Lázaro. Tá ok, Danila. Eu tô só dando mais um tempo, mas eu tô quase encerrando a aula. O que eu queria mostrar era isso. Só aqui pra concluir, pessoal, essa parte aqui. Eu tinha ficado aqui, tava falando do material, né? De... material didático, né? Eu acredito, né, que todo mundo entendeu essa atividade, né, gente? Não vou falar mais dela, já foi compreensível. Beleza, beleza, entendi. Ela foi bem explicada. A minha preocupação, pessoal, era se vocês tinham entendido essa atividade aqui. É a atividade mais diferenciada, né? Em relação às outras que eu passei. mas como vocês afirmaram, vocês entenderam, né? Aí tá a resenha que eu falei, que é do contexto histórico, naquela unidade 3, tá bom? Revolução Científica nos séculos 16, 17 e 18. É bem extenso isso, é muita coisa pra ler, tentar fazer uma resenha, uma coisa mais enxugada, de forma crítica, que vocês possam expressar o entendimento de vocês depois de ter lido os textos, tá? Como mais uma vez, não é só pegar trechos do material e jogar lá, não, né? Tem que fazer essa criticidade também. Aqui também, que é a atividade 3, né? Que são as questões. Aqui algumas referências, até coloquei aqui algumas referências, que é basicamente a mesma do plano, né? Às vezes, pra quem tem curiosidade de ler coisas além, tem alguns alunos que gostam, né? Tem uns que só querem ver o material postar, tem uns que correm atrás de outras coisas, mas tá aí, ó, as referências que dão esse suporte pra vocês, pessoal. Supostos que vocês estão tendo aqui, e a pesquisa de artigos, dissertações, teses, também incrementam, né, esse conhecimento, né? Aumentar esse conhecimento. Mais materiais, porque tem aqui essa parte inicial, é a bibliografia básica, aí tem a complementar, né? Aí tem todo esse um prato de materiais pra auxiliar vocês, pessoal. E aqui eu só agradeço aqui a a vocês pela presença, né? Pela paciência, né, pessoal? De estarem aqui presentes, né? Foi um prazer, é um prazer, né? Está sendo um prazer estar aqui com vocês, tentando ajudar nesse conhecimento, né? Repassar um pouco dessas informações, né? Dentro da história da quinta, né? Eu espero que eu tenha ajudado e que vocês tenham gostado, tá bom? Agradeço demais, é muito bom, gostei muito da participação também, da presença dos alunos na aula, né? Porque eu eu tenho esse conhecimento, todo mundo aqui tem uma obrigação, tem um trabalho, né? Então, tirar esse tempo pra sentar ali, olhar pro celular, mesmo com a casa cheia de, a pia cheia de louça pra lavar, cheia de meninos chorando, é assim mesmo, viu? Depois é que vem os frutos desse esforço, dessa dedicação, né? Vocês estão tendo a conta, né? Então, vocês todos estão de parabéns por estarem aqui, tá, gente? Muito obrigada aí pela presença, né? Vocês foram dez. E qualquer coisa, gente, bota na plataforma, perguntem aí no e-mail, estão aqui à exposição pra acionar as dúvidas e as dificuldades que podem posteriormente estar surgindo, até porque, pessoal, às vezes, vocês vão ter mais dúvidas, mais dúvidas quando lerem os materiais, né? Usem os fóruns para as dúvidas, tá certo? Aproveitem o máximo a disciplina, pessoal, pra ficar esse conhecimento aí, vocês levar pra vida, né? E seguir adiante, tá bom, gente? Pois, um forte abraço pra vocês, viu, gente? Um forte abraço. E a gente vê posteriormente a necessidade de ter ou não uma outra aula, tá? A gente vai conversando até lá, tá bom? Tá certo? Pois, boa noite aí. Deixou aqui parar essa gravação. Fizemos aí duas horas e meia de aula, né? Tempo suficiente pra gente falar tudo. Aline, dizia alguma coisa? Algum tutor, pessoal? Tá aí, Aline? Feliz? Não, professora, tudo ótimo. Ok, né? Tá ótimo, gente. Obrigada também pela presença de vocês, né? Qualquer coisa a gente tá aqui, viu? Tá certo. Tá ótimo. Aline não tá na sala. Abraço, boa noite. Abraço, boa noite. Tudo ok, gente? Vocês podem ficar à vontade pra sair, tá, pessoal? tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.